E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br A gente veio mostrar aqui a solução para acabar com o seu frio É a blusa de Thermofliss, a jaqueta casual da X11 Essa jaqueta, ela tem o design exclusivo aí que sai a manga Todas as mangas dela, você pode remover se você quiser Ela tem refletivo na manga Refletivo no logo Ela tem três bolsos Dois bolsos aqui fora E um na parte do peito A gola dela é mais alta Para te proteger do frio Tem ajuste nas duas mangas Ela é leve Você pode usar no dia a dia também Não precisa só usar com moto Ela vai do PP ao 6G O tamanho dela E é por dentro Ela é toda forrada em Thermofliss Que é um tecido que esquenta Agora no frio é bem legal para se usar Você pode usar ela até casual também O nosso amigo aí, ele usa na balada Para pegar as gatinhas Os bolsos deles, os bolsos delas são todos Dá para ver o tamanho dos bolsos ali Você pode vir na loja, ver ela Na nossa loja que fica na Avenida Paulista 575, loja 213 No segundo andar O nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Essa já é dele Ele já está levando Então vem garantir a sua aí Fugir do frio, beleza? Galera, segue a gente no YouTube aí Nas nossas redes sociais Vai estar na descrição desse vídeo aí, tá? Quem gostou deixa um like Abraço